Blackfine vem com força total, descontos de até 90%. É isso mesmo que você ouviu, hein? Ao longo dessa semana, muitas promoções vão estar esperando você aqui na loja com descontos imperdíveis, peças que são assim, garimpos específicos pra você aproveitar a Super Blackfine. Mas atenção, eu vou falar agora de três ofertas válidas por apenas três dias. Então, essas ofertas que eu estou anunciando são apenas para os dias 26, 27 e 28. Como eu disse, semana toda com promoção, mas essas aqui são específicas para esses três dias. Então, quem chega primeiro, leva. Olha só o desconto, é de ficar de boca aberta. Essa Chese que você está vendo, antes ela era R$ 4.836. Sabe quanto agora? R$ 483, não dá pra acreditar. Chegou, levou. Tem também essa cadeira gamer. Quem usa sabe como essa cadeira é especial. Antes, ela era R$ 2.926. Agora, R$ 877. É isso mesmo que você ouviu. E tem mais. Todos os tapetes que estão aqui no showroom da loja estão com 90% de desconto. Eu disse 90% de desconto nas peças do showroom. Gente, como eu disse, essas três promoções são para os três dias 26, 27 e 28, mas ao longo da semana tem muita coisa pra você. A gente está aqui na Fine, no Welcome Center. Você sabe que tem horário especial de funcionamento. Não tem desculpa pra você não aproveitar. Corre pra cá, porque Black Fine é só uma vez no ano.